E ataca sentido centro da cidade e a portuguesa sentido avenida Luiz Eduardo Magalhães. Pia pelo lado direito, driblou, tocou pra trás, sobrou, jamais chutou prensada, Flávia chega firme. Deia Juá, pé esquerdo, levantou, Flávia cortou, sobrou com a Bia, chutou, bateu, o gol da Deque. Bia chegou de surpresa dentro da área, aproveitou o vacilo da defesa da Lusa. Deu, o gol, Paulinha, pé direito, na entrada da área de cabeça, motosinho, tranquila. Melhorou a Lusa, olha só, a Bia vai sair de cara com o gol, cortou, pé esquerdo, gol da Deque. E, Bia, artilheira, ela é veloz. Domingo estaremos para Valente Porto Seguro, viu, ao vivo. Vai, Deones. Olha a Deque, Chiquinha de longe, na verdade, da entrada da área. Carol, sobrou com a André, chutou para frente, na entrada da área. Esputou de bola, vai sobrar com a Bia. Ela é rápida, entrou na área, pisa na bola. Traz para o pé esquerdo, driblou. Deixou três para trás, Bia, quatro. Tocou, olhou o gol da Deque, chute. Tic para fora, acompanhando a nossa transmissão. Pé direito, levantou, vai sobrar. Olha o gol da Lusa, defende, motosinho. Chega firme a Bárbara. Fim de jogo. A Deque é campeã do campeonato do Coitense Feminino. 2x0, venceu a Deque e faz a festa, jogadoras, no centro do campo, Jetson Silva. Dessa vez, agora também tem o troféu da equipe que está na rua. Você que já recebeu nessa competição pela Liga. E agora tem aqui também, você recebeu do Informe Bahia. E vai receber também aqui uma pequena lembrança da equipe que está na rua. É isso aí, como eu falei, eu quero agradecer a todo mundo que veio, né? Agradecer a equipe que está na rua, que está o tempo todinho. Querendo ou não, todo mundo sabe que é difícil mostrar a visibilidade do futebol feminino, mas vem crescendo. E é isso aí, a minha equipe está de parabéns, deu 100%. O tempo todo isso aqui não é só por mim, isso aqui é pelas meninas que estão começando também. Eu quero dizer que não desistam, não é fácil. Mas estamos na luta, né? Para você ver, há uns anos atrás não tinha isso aqui. Era só homem que jogava. E está crescendo, né? E é isso aí, eu quero agradecer a todo mundo que veio prestigiar e está assistindo a live. Um jogo que você não foi muito exigida, mas quando foi exigida mostrou a experiência que conta muito. Uma defesa ali arrojada, na saída ali nos pés da adversária. Então, a DEC fez o placar no primeiro tempo, segundo tempo só administrou. Graças a Deus, né? Eu só tenho que agradecer a todos, a torcida, a favor e a contra. O importante é que estava mostrando o presente. E parabenizar a equipe da Portuguesa do Serrote, que foi um excelente jogo. E também parabenizar a equipe que está na rua, que desde o início mostrou sempre presente e apoiando o futebol feminino. Então, eu só tenho que agradecer. Agradecer a comissão, também a Liga, a Secretaria de Esporte e a minha família, né? A minha família DEC, que consagrou-se campeã. Então, graças a Deus não trabalhei muito, graças a elas e que continue sempre assim. Então, agora só, resta agora só comemorar. Então, é só parabenizar as seis equipes que participaram. A equipe do Maracujá, que não fez nenhum ponto. A DEC, que não perdeu nenhum jogo. Então, a gente vê que o futebol feminino em São Coitê merece mais. E com certeza, daqui a um dia vai conseguir ter mais e mais.